Jackstick. Bateu a fome. Snack de carne delicioso. Jackstick. Que alimenta. Jackstick. Muito prático. Pura carne bovina. Jackstick. Jackstick. É só abrir e comer. Um produto Jacklinks. Participe da promoção Compre Que a Casa é Sua Super Mufato. Comprando no Super Mufato, você faz pontos que valem prêmios sem sorteio. E ainda recebe cupons para concorrer a três casas e cinco alvamóveis. É muito fácil. Basta comprar no Super Mufato para acumular pontos. Ganhar prêmios sem sorteio e concorrer a casas e carros. Pague com seu cartão CREG. Faça e receba cupons em dobro. No Super Mufato, a casa é sempre sua. Vem pra cá. Tchau. Tchau.